E aí galera, beleza? Aqui é o Aro, como vocês estão? Espero que bem. E hoje galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo de Star Wars The Dice Survivor. Voltando exatamente aonde a gente parou. E prosseguindo, tenho que recuperar minhas... Minhas XP que eu perdi ali na frente. Ó, tem uma nave aqui ó. Legal. Que droga, cara, de robôinho, velho. Cara, eu consegui errar os dois golpes nessa porra desse bicho, velho. Ah, puta que pariu, vocês tudo. Esse robôzinho deve ter sumido, né? A melhor data é de molhada nessas baterias quando chegarmos à base. A manutenção disse que eu logo estou indo para a sucata. Besteira. É só dar uma volta de hidrochave e você vai estar novinho em folha. Tudo bem. Tudo bem. É isso. É isso. É isso. Cara, eu ainda não consigo mexer nessas coisas. Eu ainda não consigo mexer nessas coisas. Nada mal, hein, amigão. As condições são perfeitas para um jardim. Aqui, BD. Pronto, sementinha. Alguma ideia de cor, BD? Agora é só crescer. Parece um bom lugar para ela, né, BD? As sementes novas que eu achei vão bem no jardim. Você descobriu o jardim no jardim no jardim no jardim no jardim no jardim, onde é possível plantar sementes cobertas na sua jornada. Corte de flora, a flora é especial para coletar vagens de sementes, que contém múltiplas sementes, algumas vagens contém novas cores, as plantas tem um tamanho diferente, sendo que as maiores precisam de mais espaço para crescer. Você pode desbloquear canteiros, acionais e habilidades de jardinar, já cultivar todas as pontas do seu tamanho completo e recrutar alguém para cuidar do jardim. Tá. Quero entrar lá dentro de novo, meu irmão. O que tem aqui? Nada demais. Olha, tinha uma corda para cortar ali, velho. Que vacilo, hein, mano. Tá. Depois eu faço isso. Primeiro eu quero voltar lá para dentro, velho. Onde é o caminho? Onde é o caminho? Onde é o caminho? Vocês não vão fazer nada da vida não, cara. Só ficar aí parado, sem fazer porra nenhuma. Vamos meditar aqui, descansar. Inspira. Beleza, agora a gente pega aquele, libera o atalho, mas antes a gente vai matar o catadula, o seu cateador, ó. Eu tenho que conseguir chegar nele sem ele me ver. A melhor forma é por aqui, ó. Não, 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 não. Que droga, cara. Para de correr, infeliz. Eu não consegui pegar o que ele tinha agora. Tá, tem aqui embaixo. Boa, FPS. Desce aqui, mano. Desce aqui, pô. Não fica me enrolando. Toma! Tudo bem, tudo bem! Por favor, BD. Tá, beleza. Descansar. Vamos lá, amigão. Esqueci de liberar o atalho lá que eu falei que ia liberar, mano. Tudo bem. Faz parte. O que tem para cá? É muito local para ir, cara. Opa, espera aí. Eu estou vindo para... Ah, eu vim para a missão sem querer. Espera. O que está escrito aqui? Cabo aéreo desconectado. Tá. O bicho é aquele, velho. Viu só? Caralho. Os poderes da força têm um efeito limitado, exceto quando o Bilemal se prepara para atacar. Esquivar-se de suas investidas abre oportunidades para atacar sua recorta guarda desprotegida. O enorme bilenal de pele grossa fez-se dos muitos penhascos, cavernos e fendas de cobo seu lado. No entanto, quando incomodado, ele reage ferozmente com cois, mordidas, guspes e investidas. Seu coro grosso resiste a maioria dos armamentos convencionais, embora tenha vários pontos vulneráveis que podem ser explorados. Ou seja, é um inimigo. É um boss essa porra? É, ele realmente gospe. O jogo estava certo. O que é isso, mano? Estimulante! 7-0 8-9 Q3 Bem forte esse bicho, velho. Nossa, o barulho de sabedilis é muito massa, velho. Tem uma coisa ali em cima, agora como eu faço para pegar? Não consigo chegar aqui, consigo? Ah, consigo sim. Essa é das boas. O negócio é subir nesse aqui, né? Como sobe ali, velho? Talvez pulando de longe? Não. Pulando de um carro para cá? Não. O carro não faz nenhum movimento. E aí, como é que eu faço para subir ali, cara? Eu teria que pular ali, pular ali? Peraí, eu vi uma caverninha ali. Não é um achado ruim. Não é mesmo. Tá. Ah, ali, ó. Entendi. Você gosta de me fazer pensar, né? E eu gosto de... Como você me faz pensar. E eu gosto de... ... 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 Maravilha! 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 Deixa eu idealhar um batalhão com vocês, nem depois de 10 mil ciclos. Olá! Entendido! É difícil atingir ele. É mesmo é? Sim! Até agora não descaneia um bichinho desse? Olha de batalha B1. Corpo arco... Ah, corpo arco... não, corpo arco... Não, corpo arco... Não, corpo arco... Deve ser carregado, ou certas técnicas avançadas de sábio de luz podem destruir grupos inteiros rapidamente. Apesar de agressivos, eles não são páreo para um Jedi, e rapidamente cairão a serem atacados repetidamente. Como a espinha dorsal da infantaria separatista, os droides de batalha B1 geralmente eram ocupados com o Ripus Plaster E11 padrão. No entanto, os droides B1 de Cobble podem ser vistos usando cassetes improvisados e programações táticas reconfiguradas. Dessa forma, os impulsores do caos criaram um exército mais imprevisível e ameaçador, além de compensar pelas munições perdidas durante o longo repouso do Lucrehuck no pântano de Cobble. Eu estou quase ocupando para duas habilidades para eu poder pegar a habilidade que eu quero lá do Triângulo. Opa, uma roupa tática. Ah, vai por baixo. Entendi. Barba curta. Só tem esses dois? Barba curta. Beleza. Maneiro, maneiro. Barba curta. Um novo jogo. Eu vou explorar quase ainda. Só que esse fragmento só serve para poder... A patrulha Imperial deve chegar aqui a qualquer momento. Não vou deixar você nos atrapalhar. O que liberou, velho? Ainda bem que você esperou Enquanto eu tô batendo no seu amigo Por que que não loca nele, velho? Eu tô clicando pra loca nele, não loca, ó Agora foi Aí, ó, gastei um negócio de força à toa Que irado, mano Que foda, velho Ativou isso aqui? Não ativou não, né? Hum, tem que... Tem que agora Que que é isso aqui? Aqui é realmente o lugar principal, né? Ah, o portão da floresta Tá, eu quero outra coisa, mano Esse portão aqui Leva pra parte de baixo Daqui Tá, então esse portão aqui Mas tem esse portão aqui E esse portão aqui, velho Que eu não fui ainda E tem esse portão grande aqui, ó Acho que eu vou voltar, hein, velho Antes de ir pra cá Acho que eu vou voltar O que que tem ali, velho? Ai, não, robôzinho Inclusive Eu posso Upar aquela habilidade que eu queria Ali se o ataque de ator ao soltar Deixa eu ver se o ataque de ator ao soltar Ah, tá É isso aqui que eu quero Beleza É ali um triângulo Para amensar os dois sábios de luz Que reconstitam em vários alvos Ah, tem que manter Entendi Maneiro 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 pra caralho Opa Eu ia descansar Não só descansar Como me teleportar Ah Aqui é um Ah, é centro de área de alimentação Vem aqui Que eu tenho aqui, ó Eu quero Ir nesse portão Talvez eu tenha que Primeiro abrir isso aqui Pra ir nesse portão, né Tem esse portão aqui Deixa eu botar um ping bem aqui, velho Não, cara Ping mais torto, hein, velho Cara, o ping é muito torto, velho Olha aí, porra Ah, não É o bagulho que mostra no mapa ruim A força está comigo Tá Mas mostra no mapa Onde está meu ping Ou não Deixa eu apontar Mais ou menos pro lado Que está o ping Pra esquerda Não mostra Ah, esse ping serve pra quê? Pra me olhar com o BD? 72 metros Está bem aqui mesmo Olha O que eu subo ali? Olha ali Para ele aqui Quem é vindo aqui, não? Tá cheio de bicho Desse aqui, hein O robôzinho está legal, não? Você veio pela paisagem sonora também? Não, só estou passando Você está caçando os sons? É isso aí, cara O Didi está vidrado no canto dos planadores Parece muito bom Sabe, eu acho que o bar de Pylon lá no posto Está precisando muito de música ao vivo Hum, pode não ser uma má ideia Mas é os caras que eu vi agora O Didi disse que uma das feras olhou atravessado pra ele É, estamos dentro A gente se encontra lá no posto avançado Te encontro lá Agora o olho dela é azul, véi Caralho Uma DJ que já tocou em alguns dos maiores locais E curou os can... Eu não sei como fala Ash escolheu Cobble para uma pausa muito necessária Para gravar sons únicos do planeta distante Beleza Eu não morro Relaxa Descensa aí, amigão Ô, bichinho, você pode sair daí? Como eu vou prender isso, véi? É do outro lado, será? Não, tinha que ser aqui mesmo, véi É aí Não se preocupa Eu não vou te machucar Ah, eu preciso tirar ele daqui O que eu faço pra tirar ele daqui, véi? Tá, e aí, como é que eu prendo isso aqui Se o malditinho tá aqui no meio, véi? Sai daí, bichinho Filho da puta Tem que fazer ele sair daqui, é isso? Tem que fazer ele sair daqui, é isso? Sai daí, filho da puta Sai daí, filho da puta Eu vou matar ele, véi Parece como Cara, cara, é muito lugar pra ir, véi Nessa porta aqui tá trancada, caminho bloqueado Por causa do bichinho Por causa do bichinho Ah, vocês de novo, véi Toma aí, ó Toma aí, ó Meu novo golpe Na verdade não foi meu novo golpe não, eu errei Peraí, eu tenho que fazer como? Assim? Ah tá, beleza Ih, tem mais um daquele bicho ali, véi Ai, fodeu Ah, eu apertei com o parede e bati, véi Vou perder Uma dinha aqui Isso, mata esse bichinho que ele tá atrapalhando a nossa briga Calma aí Preciso de ajuda Quase sem me ferro, hein Os exploradores Os bilão podem ser criatadores ferozes, principalmente na defesa de seu território Eles se abrigaram dos elementos, mas só constroem ninhos para dar à luz e criar seus filhotes Qualquer um que invadir aquele espaço é portanto um alvo Eles não tiveram chance Isso é um grande É um grande mal-entendido É sério Você tem que me soltar É mesmo? E por quê? Eu posso ser útil pra você É, é isso aí O que você quiser Sou seu sapo Ah, veremos O chefe tá procurando uma coisa Encontre-a Ou nós vamos se encontrar Por que ele não agarrou? Ah, eu vi mesmo Que tinha o lugar pra ir ali Achei que era o mesmo lugar Peraí É um baita arsenal que você tem aí Arsenal? O quê? Por que para a garra? Pergunta isso Da sua conta isso não é Eu não vim arrumar problema O que você planeja fazer com tudo isso? É tudo presente pra Ravis Grande tributo, sim Tributo? Você tá querendo se juntar aos incursores? Me juntar aos incursores? Sim Chega de explorar Chega de dizerem fraco para a garra Muita glória e sangue com o Ravis Os incursores são perigosos E não costumam fazer acordos Perigo? Ah, Garra se parta com o perigo Garra vive pela emoção da matança Mas você não é matador como Garra Você não quer se juntar aos incursores Garra não quer se juntar aos incursores Os incursores não são confiáveis É muito perigoso barganhar com eles Sim Incursores não são confiáveis Muito perigoso para Garra Não, não Acabou o acordo Arriscado Contrabando Aqui Você pega Garra não quer Tá, beleza É muito bom ser Jedi, hein Que deve ficar mais fácil Montanhista Tá, pode ser Eu estou trocando cada roupa que aparece Você vai mesmo deixar tudo isso aqui? Você pega o contrabando Garra se livra do resto Guardar arriscado demais Você ainda aqui? Você pega contrabando Você sai Tá bom Entendi Tá bom Valeu Muito bom fazer negócio com você A carga está pronta Prócrita O que? Nada? Achei que tinha dito Que essa termita era boa Ah, eu dei a volta Ou não Ah, sim Eu dei a volta Vem parar No mesmo lugar que eu subi Entre aspas, né Ah, tem um lugar ali É do outro lado Nossa, tem muito lugar para ir Uma caixa aqui Tudo bem Tudo bem, BD Vamos dar um outro jeito Tem que botar alguma coisa ali Como é que é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Música Ele tá bloqueado com essa porra, esse negócio verde Droga Ah tá, pensei que tava vindo em mim Ok, não Achei que tava vindo o bichinho atrás de mim, velho Vamos lá, BD Será que você dá pra jogar aqui? Não faz nem diferença O que que tem um lugar pra quebrar aqui então? Onde tem lugar pra quebrar aqui, cara? Ah, é isso mesmo, pô Estrutura quebrada Eu que errei mesmo Tá ficando pra trás Vai Estrutura quebrável Olha onde? Em cima Do lado Bora, amigão E aí Fala que quebrava, mas não é quebrava E aí Será que quando eu jogo Dá uma passagem pra me passar? Não, né? Não, né? Uai, velho Eu sou mal Eu sou mal, amigão Não faço nem ideia, velho Estrutura quebrada Estrutura quebrável Estrutura quebrável Estrutura quebrável Más como? Rápido amigão Será que é na lateral? Não, acho que não, sei lá, velho, talvez aqui, também não, né? O que o cavalo está fazendo aqui, mano? Meu Deus, que cavalo desgraçado, velho, filho da puta, atravessou na frente bem na hora, cara, perdeu, meu Deus do céu, velho. Ah, não é nada a ver, foda-se, partiu, só tomei dano à toa nessa porra. Não me mata! Matar? Acabei de salvar sua vida, idiota. Quem é você, afinal? Sou o Durgo! Bem, se quiser continuar vivo, me siga. Estamos no território dos Incursores. Cara, cada vez que eu avanço mais, maior fica, velho. Quanto mais eu avanço, mais tem coisa pra explorar, velho. Caralho, que mundo gigantesco, velho. Alguém me dá ajuda. Você é aí? Sim, você é, meu garoto. Você poderia nos ajudar? Não, eu não posso fazer algo, né? Não, eu não posso fazer algo, né? Não, eu não posso chegar ali, velho. Ainda aqui, aguardando a processar a explicação. O que é que eu tô achando sempre que aquele negócio me deu pau, velho. Ah, para de reclamar. Tô quase acabando. Pronto. Novo em folha. Que envergadura. Entendi por que chamam vocês de planadores. Aposto que conseguem planar por todo mundo inteiro, não é? Certo, pode ir. Vê se me visita qualquer dia. Embora a Moza seja conhecida como caçadora, ela demonstra conhecimento e respeito pelo equilíbrio do planeta e pela ordem natural das coisas. Caralho, que bichinho diferente, mano. Que é diferente dos outros. Dá para quebrar aquilo ali com aquela bolinha quebrável, será? Eu vou ter que trazer o ataque aqui embaixo? Mas é muito longe, velho. Tá, aqui não dá para ir, né? Mas tiver que dar aquelas bolinhas até aqui, mano. Será que ela chega até aqui? Ah, ela é a volta. Ah, ela é a volta. Isso aí não é, velho. Aquele bicho me ataca aqui, velho. Nossa. Tá vindo muito, hein? Tá, chegando lá eu me viro. Tá, um, tá vindo. Tá, um, tá vindo. Tá, um, tá vindo. Ai, caralho. Mano. Meu controle. O que aconteceu, velho? Caralho, velho. Caralho, velho. O que aconteceu, velho? Mano, por algum motivo mexeu no mouse, sei lá, velho. E eu não conseguia mexer no controle, só no mouse, velho. Do nada voltou para o controle, hein? Caralho, velho. Pelo menos deu para jogar o bagulho ali, viu que não faz diferença. Você é louco, quase que eu morri. Meu boneco caiu de precipício sozinho, velho. Parece que tudo que aconteceu, velho. Só aconteceu. Ah, tem esse negócio aqui, hein? Não dá para subir aqui, hein? Ah, está parecendo que dá para subir. Para cá. Só os caminhos bloqueados, depois como é que eu volto pegando tudo? Está tudo bloqueado, eu vou lembrar onde está bloqueado, está liberado, tá ligado? Depois. Não se preocupa, eu não vou te machucar. Para de reclamar, Liu. Deixa eu ver. Isso não vai sarar. Desculpa, Benzinha. Hoje não é seu dia. Desculpa, Liu. A vida é assim. É melhor ir em paz para baixo da terra do que vir a jantar de alguém. Caralho, que filha da puta, mano. Tá, vou subir aqui porque está bloqueado. Matou o bichinho, mano. A hora que o FPS dá uma caída, vai indo em volta com cedo, tá ligado? Pronto. Um datapad de um habitante curioso de Kobo, estudando o interior desta caverna. Não posso avançar sem equipamento especializado, eu devia voltar. Mas o som da profundeza me atrai muito mais. Que tipo de caverna abriga tais ruídos? Minha curiosidade não vai ser facilmente satisfeita. Tá. Eu não consigo subir ali então agora. Preciso de equipamento, é isso? Mais um lugar bloqueado? É isso. Mais um lugar bloqueado. Talvez o defeito se avançar na história primeiro para explorar todo Kobo primeiro, né, velho? Tá, aqui é tipo uma fortaleza. Será que eu consigo enfrentar esses caras aqui, velho? Provavelmente não, né? Eu não vi nada. É, achei que tivesse visto alguma co... Que emoção! Que é isso? Não pegou? Eu vou baixar a guarda. Você não vai durar. Você já calculou qual seria a nossa taxa de sucesso sem a assistência de B1? Qual a chance de eu matar aquele cara ali? É muito difícil enfrentar esses aqui, esses dois ali junto. É muito difícil, velho. Eu vou naquele lugar depois, mano. O que eu vou fazer agora... É... Nem sei, velho. Tem muito lugar pra ir, cara. Deixa eu ver onde tem que eu tenho que ir, na verdade. Olha isso, velho. É muito lugar, cara. Foco. O que é a minha missão? Não. Não. Tá bom... Não. Não. Eu acho que esse lugar eu voltei muito bom, hein? Calma, pra não atualizar, velho. Eu já tô lá de fora, jogo. Atualiza aí. Obrigado. Vou subir reto aqui pra direita. Tome ele, tome ele. Esse lugar ali. Encontrou o quê? Mongo. Geralmente, embora nem sempre, um mongo incapacita a sua presa antes de arrastá-la de volta para sua toca. Onde pode ser preservada, devorada, ao bel prazer do mongo. Mogo. O mongo dessa caverna claramente sabe caçar. Só isso? Enxerga absolutamente nada, velho. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma parede escalável ali Mas não estou enxergando essa parede Aqui ó Está muito escuro, cara Aqui ó Ele não agarrou, vai Meu Deus Lanterninha do BD é uma merda, hein Olha aquele bicho que está falando Que tem na caverna Olha isso BD, priorita Mogo Cuidado com agarramentos, ataque depois quando estiver vulnerável Agarrar um membro não vai detê-lo Ele só ficará mais agressivo Ah, arrancar Mais agressivo e imprevisível O Mogo é um predador violento Conhecido por perseguir e atacar agressivamente Surpreso, criaturas parecidas com O Mogo pode ser encontrada em planetas Com climas diferentes, mas seu temperamento Permanece em grande parte ao mesmo Elas buscam agarrar e golpear seus alvos Levantando e armeçando eles Mesmo quando ferido, o Mogo não recua Ou seja, tentando arrancar o braço dele E continuar me atacando É isso Ele busca agarrar Está muito escuro para enfrentar um bicho Cara, que lugar escuro, mano Nossa, eu vou voltar lá atrás, né Nossa, aí não, aí o jogo trola Muito longe Bom, é o lugar mais perto Bom, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque já está meio longo E a gente volta na próxima Tentando tentar aquele bicho lá Não parece muito difícil Mas é o lugar muito escuro Mas é isso Tamo junto Valeu Falou E aí